O arrombamento aconteceu nessa agência aqui na Avenida Afonso Pena, no bairro Aparecida, na região central de Uberlândia. Não se sabe exatamente qual foi o horário, se foi durante a madrugada ou no início da manhã. Contudo, quem fez o serviço arrombou a parte da frente de um caixa, aparentemente no setor onde são feitos os depósitos com envelopes. Inclusive há vários envelopes rasgados, caídos ao chão e também fitas adesivas. Existe ainda até a suspeita de que tenha sido o famoso chupa-cabra instalado naquele local e depois retirado pela pessoa que arrombou o caixa. Inicialmente há alguns envelopes no chão e fita adesiva, mas para constatar mesmo só o pessoal da conferência do banco e a perícia. Pode se tratar de uma instalação de um chupa-cabras aqui nessa agência? Isso a gente não pode confirmar, somente a perícia para confirmar esse fato. Com relação a qualquer suspeita, já existe algo? Vocês já fizeram algum levantamento? Não, ainda não. Estamos aguardando o responsável pelo banco e a perícia para verificar essa questão. E aí E aí E aí